Você vai conhecer agora uma fazenda em pleno sertão de Pernambuco, que é um exemplo de convivência com o clima do semiárido. Lá, os efeitos de uma das piores secas da história é limitado. Os animais não passam fome e existe água em boa quantidade para os rebanhos e as pessoas. Vida e morte. No sertão devastado pela estiagem mais severa em décadas, a água determina a sobrevivência dos bichos, das plantas e o sofrimento dos homens. Nas comunidades rurais, o latão vira banco nas carroças puxadas pelos animais. A água é escassa e são necessárias várias viagens por dia para suprir a necessidade das famílias. Mas no sertão do Pajeú, um rastro verde corta a paisagem esturricada pelo sol. Lá embaixo está o leito do riacho Carapuça, que corre nos tempos de chuva. Estamos na fazenda Caroá, no município de Afogados da Engazeira, onde há 29 anos o engenheiro mecânico José Arthur Padilha cria gado de corte e abelhas para a produção de mel. Em plena seca, a água brota da terra. Resultado do trabalho do seu José, que uniu os conhecimentos da profissão à observação da natureza. O que o senhor resolveu se preocupar com essa questão ambiental aqui no semiárido? Olha, é o meu decorrência. Primeiro, eu nasci no semiárido. E essa questão do semiárido, por alguma razão, talvez até esquisita, a gente se apaixona. Eu posso me considerar uma pessoa que é emotivamente muito ligada ao semiárido. E ao ter feito um curso de engenharia mecânica e ter enveredado por uma área de produção de clima artificial muito radical, por exemplo, eu fiz ambientes com 40 graus abaixo de zero. Eu vim para o semiárido e percebi que havia um modo que a natureza, ao longo de milhões de anos, estabeleceu. E o que cabia era somente observar bem direito. O que o seu José fez foi construir, ao longo do rio que porta a propriedade, pequenas barragens. Note que elas são curvadas, como meia lua. Ao todo, são 350. O conceito das barragens é muito simples. Em todo o leito do rio, da nascente até a foz, são construídos diques de pedra de margem a margem. São arcos posicionados de modo que a parte côncava fique virada para a foz do rio. Na época da chuva, a água e o solo das encostas descem e ficam represados. A água acaba se infiltrando no solo e se armazena no lençol freático. Na época da seca, o subsolo está cheio de água. Para captá-la, é preciso construir unidades de armazenamento, como essa cacimba de pedra. De cada cacimba, saem os canos que levam a água para toda a fazenda. O sistema funciona por gravidade. A pressão é tanta que a água aflora com força. A estrutura artesanal se mantém através da pressão exercida pelo próprio material. E, além de tudo, não precisa escavar fundações. E isso tem uma função formidável do ponto de vista da funcionalidade. Porque mantém a estrutura trabalhando com pressão pura, porém, com permeabilidade e flexibilidade. O que faz com que haja uma drenagem. E, havendo a drenagem natural e memorial, durante milhões de anos a natureza operou desse modo, não saliniza o solo. A cada momento o solo fica mais limpo de sais, mais doce, se é que se poderia dizer. A imagem é impressionante. Tudo está muito seco aqui ao redor. E, no meio do nada, a gente encontra uma torneira. E é só abrir para ver a água jorrar com muita pressão. A fazenda tem 22 quilômetros de tubulação enterrada no subsolo, que abastecem 100 bebedouros e 5 casas. As barragens impedem que a camada fértil do solo seja levada pelas enxurradas e promove a regeneração do terreno, além de guardar a água infiltrada no subsolo. O resultado é que não falta alimento para os animais nas áreas úmidas. O gado encontra capim ao longo das barragens. Até as abelhas que sumiram do semiárido podem ser vistas aqui, abastecidas pelos bebedouros. E os animais silvestres da caatinga, como essa raposa, ficam a salvo da sede e da fome. O sonho do sertanejo é construir um laboratório de estudos e divulgar essa experiência para outras regiões do sertão. A lição é perguntar à natureza e conversar com ela e aplicar toda a racionalidade que nos fez chegar ao avião, ao celular, à internet e juntar isso de uma maneira bonita e solidária. E por que não ter esse sonho? Um sonho que pode ser bom para todo mundo sem ser ruim para ninguém. Esse sistema que vimos na reportagem funciona bem para as condições da fazenda e, claro, pode ser estendido para várias outras regiões do Nordeste. Mas é preciso lembrar que existem outras técnicas de armazenamento de água para a realidade nordestina. O importante é tornar todas essas tecnologias acessíveis às famílias do sertão.